Agora a gente vai se preparar pra uma foto. Como é que faz na foto? O abraço das maninhas. Cadê? Ah, Lili! Esse é o meu papai. Esse é a minha mamãe. Esse é a minha maninha. Esse é o Sok. Só que sou eu. A Lala. Que cheguei no canal. Esse ursinho elas ganharam da priminha Isabela. E elas estão prontas pra ir pra escola. Deixa eu ver lá. Tá bonita? Sorria! Manda um beijo pra mãe. Quem organizou aquilo ali? Eu! Imaginem. Vocês acham que é organizado ou não? Olha só. É sim! É sim! Ó, elas acabaram de chegar da escolinha, né filha? E eu comprei algumas coisas. Elas estão desenhando. Olha só. Vou mostrar pra vocês. O desenho da Lara. É uma coroa. O quê? Uma coroa? De princesa, filha? Hoje fizeram na escola... É a coroa da mamãe, meu amor. Hoje fizeram na escola duas trancinhas nela, né filha? Agora a mamãe tirou que ela vai pro banho. Lá eu passei roupa hoje, por isso que os barcos estão bem aí. Olha aí, filha. Aonde, filha? Vamos aprender a fazer a letra L? É assim, a gente faz um risquinho assim. E o outro do ladinho aqui, ó. L, de Lívia. Olha aí, filha. Faz pra mamãe ver. Um risquinho. A Lara sabe, né, Lá? Ih, meu amor. Mãe. Oi. Cadê o clínico? Eu já vou pegar. Tu já terminou teu desenho? Uhum. Já? Pera aí, não busca ainda, tá? Eu tô pensando. Eu tô pensando. Parabéns, Lí. Tu fez sozinha, amor. Parabéns, meu amor. Eu queria escolher a outra rosa. Que cor é essa? Rosa. Rosa? É lilás. Eu vou fazer alguma coisa estranha. É rosa. Que cor que é? É rosa. É, meu amor. É rosa. Tu não sabe. O que é isso, filha? É um... Será que é um bicho? Alguma... Uma coisa estranha. Ai, que legal. Ela desenhou alguma coisa estranha. Olha só. Isso tá parecendo uma máquina. Mãe. Um robô. Mãe, que cor é essa? Essa cor? Roxa. Roxa? É cor... E essa? É roxa. Essa é laranja. Filha, quem que fez a trancinha em ti hoje? É a tia Lê. A tia Lê. A mãe tirou, né? É a mamãe. A trancinha foi a tia Lê nela? Não, foi a mamãe. Foi a tia Lê? Mãe. Foi a tia Lê? Foi a mamãe, né? Foi a tia Lê? Foi a tia Lê que fez nela, filha. Olha o brilho que a mãe comprou. Olha o brilho. Deixa. Aí a gente vai passar brilho em cima do desenho, tá, meu amor? Tu consegue abrir? Uhum. Acho que a mãe precisa ajudar, né? Eu consigo, eu tenho força. Então vai. Eu vou colocar brilho minha mãe. Tá difícil, filha? Quer ajuda, amor? A tia tem um desenho. A brilho. Minha tia tem noel e brilho. Também. Aí, filha, tu pode até passar com o pincel, se quiser. Eu quero. Então passa. Eu quero. Tá bom, filha. Agora tu vai espalhar ele com o pincel. Agora é a vez da Lê. Tá bom, filha. Tá bom. Não quer ser nervoso de cima? Não, tá bom assim. Tá mais calminho pra ela. Ela vai pro dedinho. Com o cabelo. Ó. Nesse exato momento a Lara tá fazendo tarefinha e a Lívia chora porque não veio tarefa pra ela. Hoje é o dia seguinte do que vocês acabaram de assistir e ela novamente tá chorando, né, filha? Porque quer fazer a tarefa do lobo. Qual é a tarefa que tu quer fazer? Lobo. Tira a mão do nariz. E agora eu vou fazer um lobo pra ela. A Larinha tá fazendo tarefa. Tô indo pra rua porque ela tá fazendo tarefa na mesinha aqui na rua. E vamos lá. Vamos ver se ela colabora, né, filha? Hã? O que que tu quer fazer, meu amor? Um lobo. Tarefa do lobo. Tá pintando? Tá pintando bem o lobo, filha? Hein? Mãe. Oi, amor. Eu não fiz a chapéuzinha pra mim. Fiz? Tá ali, ó. Aqui, ó. Mãe passou por cima do teu? Hum. Onde é que tu tá, meu amor? O que é isso? Olha aqui. Ô, filha, tu é feliz? Ô, meu amor, tu é feliz? A mamãe é feliz porque tem ela. Olívia. Menina. Agora a gente vai se preparar pra uma foto. Como é que faz na foto? O abraço das maninhas. Cadê? Ah, Lili. Vai lá, vai lá. Corre lá, corre lá. Um abraço, um abraço. Ah! Socorro, que abraço foi esse? Vai lá, um abraço. Lá, lá. Corre, corre as duas e abraço a bem-vindona lá.